Fala galerinha do mal, estou aqui para passar, dar um recado importantíssimo para todos vocês eu sou o Edivan, Edivan Monteiro, professor de matemática da Rede Genoma e estou aqui para convidar vocês para participar do nosso curso de reta final agora o bicho vai pegar, está chegando, está chegando a prova e a gente não pode dormir no ponto então o Genoma está oferecendo para a galera o curso pré-ENEM que é um curso de resolução das questões do ENEM e discussão sobre as mesmas esse curso vai acontecer aos finais de semana, aos sábados e alguns domingos e para você participar é muito simples, é só ir lá no site do Colégio Genoma, se inscrever e você vai ter acesso ao curso e ao material, o material do pré-ENEM esse ano está inovado, sensacional é um material muito bom, muito bom mesmo, muito bem selecionado e a gente vai participar desse curso aí juntos, discutindo as questões do ENEM discutindo as questões fáceis, médias e difíceis meu aluno aí sabe que a gente tem um jeitinho especial de identificar essas questões então venham participar desse curso, importante, reta final que é para dar aquela última cartada e cair para o abraço valeu galera, um abração e até o curso